Música Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Senhor, envia Teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a Tua Santa Palavra. Paz e ó Pai, que pela leitura da Palavra, os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigam a vida eterna. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois, na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrades, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrades numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo, O reino de Deus está próximo de vós. Palavra da Salvação A paz de Deus excede a todo conhecimento humano. Jesus é a paz, por isso, deseja através de nós entrar em toda casa, em todo o coração, para manifestar sua misericórdia, compaixão e amor. Cada um de nós é chamado a ser mensageiro da paz de Jesus, deixando de lado todas as coisas que pesam e complicam a nossa vida. Anunciar o reino de Deus é anunciar o próprio Jesus, que permanece muito próximo de cada um de nós. Assim como mandou os seus discípulos, ele hoje nos manda ir à sua frente, preparar o caminho para que possa chegar perto de todos aqueles que ainda não o perceberam na sua vida. Deus providencia a paz para que anuncia que o reino está próximo, porque o trabalhador é digno do seu salário. Quem encontrou o reino de Deus não precisa preocupar-se em levar bolsa, sandália, sacola, quando sair em nome dele, mas somente a possar-se da paz, que é fruto da justiça de Deus para com o homem. Bolsa, sacola, sandálias significam as coisas que acumulamos dentro de nós e que prejudicam o nosso relacionamento com o Deus e com os irmãos. Ódio, ressentimento, discriminação, julgamentos, riquezas, apegos, etc. A nossa missão é muito importante. Somos trabalhadores da Messe do Senhor, missionários do seu amor. Ele nos envia e nos orienta, a fim de que o nosso trabalho seja frutuoso e não nos percamos no meio do caminho. É por meio do nosso testemunho de vida, como irmão, que podemos anunciar a proximidade do reino. Por isso, Jesus nos manda ir dois a dois. Os nossos relacionamentos, a nossa convivência fraterna, a unidade com que vivenciamos as nossas diferenças, darão testemunho ao mundo de que já vivemos o reino, aqui, desde já. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto